Olá, pessoal! Esse é o Portal EAD do Instituto Manisa. Eu sou o professor Mauro Coelho. Estarei falando sobre a disciplina de Introdução à Filosofia. E você poderá encontrar os slides e as emendas do conteúdo em anexo ao seu portal. Bem, antes do século V, a natureza era um molde de pensamento dos primeiros filósofos. É apenas a partir de Sócrates que o ser humano passou a ser o foco do pensamento filosófico. Então, Sócrates debatia com veemência a questão que o ser humano é a fonte de todo conhecimento. A busca da sabedoria se deu em cima do ser. Então, que é a partir dessa premissa que ele tem a obrigação de examinar a sua própria existência, investigar e só assim que sua vida passará a fazer sentido. Por isso que a máxima de Sócrates é uma vida que não é analisada e não vale a pena ser vivida. Não obstante, ele acreditava que a partir do conhecimento, ele pudesse de si mesmo, passa também a conhecer os outros. até extrapolar para outros deuses. Então, Sócrates ele eleva esse pensamento, ele busca e reconhece o tjetunismo. Isso é o sentido das coisas para ele. Platão e Aristóteles foram filósofos que contribuíram para o estudo do ser humano. Platão acreditava que o homem era composto pelo corpo físico e pela alma, sendo que a primeira era mortal, ou seja, o corpo físico. E a segunda, imortal, que a alma transcedia toda a questão do nosso material, na metafísica, no entanto, pedia que as pessoas não excluíssem um em detrimento ao outro. A razão é essa que algumas seitas passaram a ignorar, pedindo com que as pessoas cuidassem só da alma, partindo da premissa que sendo a alma imortal, é inútil cuidar do corpo mortal, já que só a alma permanece intacta e o corpo se deteriora. Então, algumas seitas passaram a trabalhar em cima desse movimento. E nós vemos pessoas dizendo hoje em dia que o importante é cuidar da alma, do corpo e daí por diante. Tu vê que esse pensamento, ele vem ao longo dos tempos, ou seja, ele vem persistindo. Platão dizia que o corpo e a alma eram indissolúveis, que vivem em um tipo de simbiose perfeita. Ou seja, uma alma saudável depende de um bom cuidado do corpo. Essa teoria do início é chamada dualismo psíquico, onde as pessoas gostam de dizer corpo sã, alma sã, corpo sã, mente sã, ou universo, animação e corpóli sã. Então, a ideia de que o ser humano é um animal racional e político só foi possível graças à ideia de Aristóteles. Então, baseado em sua teoria, em início de Platão, dividiu seu atributo da alma sendo também importante na razão disso, na formação. Aristóteles acreditava que o homem é o único ser dotado de razão e que se expressa através da linguagem juntamente com o pensamento. Já na Idade Média, onde a religião e o Estado eram praticamente uma designação só, onde a religião passa a dominar o Estado, um único pensamento, o pensamento convencional era que o ser humano nada mais era do que um mero instrumento da irmã de Deus. pensar por si mesmo era desencorajado, ou seja, desencorajador, e fazer com que era substituído o que Deus quer que eu faça. Então, tira a vivência do homem, ou seja, você não tem direito a pensar, a raciocinar, você só tem que imaginar como Deus quer que você seja, ou seja, prende o ser dentro de um invólucro chamado corpo. Onde ele não tem a capacidade de dar transcendência da mente. Então, entre os séculos 4 e o século 16, perdão, entre os séculos 14 e o século 16, o renascentismo substitui Deus como centro do universo. Ele vem substituindo Deus como centro do universo com a ideia de que o ser humano deveria ser a preocupação da humanidade como forma de recuperar essa dignidade. Ou seja, o antropocentrismo. O antropocentrismo é a vertente que valoriza o ser humano e passa a ser conhecida como o humanismo. colocando o homem no centro da relação de poder, ou seja, o homem é o centro das coisas. Com a evolução industrial, a preocupação pela desumanização começou a tomar conta da sociedade. E a exploração do homem pelo próprio homem criou uma sociedade onde o ser humano não é valorizado pelo que ele é, mas pelo que ele oferece. E é onde nós chegamos. Você vê que a evolução passa a ser o buscar do conhecimento cosmológico, a visão da valorização do ser, o homem é o conteúdo onde há todo o saber, passa pela fase em que Deus é que rege a sua vontade, depois passa pela fase, não, o homem tem o direito das suas escolhas até o momento em que o homem não vale nada, que vale o que ele oferece. E hoje nós passamos a entender o porquê que nós chegamos à coisificação do ser. O que vale são as coisas, e não mais o próximo, não mais o outro. Então, vamos abordar essa introdução em quatro partes, em quatro períodos históricos, em quatro períodos onde nós vamos ver os períodos históricos, políticos e culturais. E desse modo, nós vamos começar por a filosofia antiga. Ok?